Um homem de 31 anos morreu neste hospital aqui em Humoarama na manhã de sábado. Ele estava internado na UTI da casa hospitalar desde a tarde de sexta-feira, quando veio da cidade de Eldorado, no Mato Grosso do Sul, após se envolver em um acidente de trânsito naquela cidade. Uma ambulância avançada realizou o transporte da vítima até o hospital em Humoarama. O quadro de saúde dele, no momento, era muito grave. Ele ocupava uma motocicleta e foi colhido por um veículo. O choque foi na lateral esquerda da vítima, causando um ferimento grave na perna. O mesmo foi imobilizado e encaminhado para atendimento médico em Humoarama, onde passou por uma cirurgia de amputação do membro, que mesmo com a atenção médica, ele veio a óbito. O homem foi identificado como sendo Diego Farias Prado, de 31 anos de idade. Ele morreu cerca de duas horas depois de dar entrada na casa hospitalar aqui em Humoarama. Logo na sequência, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal aqui da cidade. O corpo do homem passará por uma necrópsia, onde irá atestar a causa da morte. E após o reconhecimento legal de um familiar próximo, o mesmo será liberado para a família para os atos fúnebres. Agora, quanto ao acidente, a polícia civil daquela cidade, Eldorado, estará investigando. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.